O que é o americano da Ford, o japonês da Mitsubishi, o britânico da Rolls-Royce e os alemães da Porsche e Maybach, o tcheco da Skoda parece deslocado. Mas se fosse assim, não haveria lugar para os soviéticos. Entretanto, todos eles estão aqui, no World of Tanks, e se encontram no mesmo nível de seus formidáveis rivais. Então, o que esperar do TVP da Skoda? Ao invés de fazer suposições, vamos fazer um test-drive completo do novo veículo. E vamos fazer isso em combate. Esse tcheco de alto nível tem um nome bem sofisticado. Acabou de entrar no jogo, mas os jogadores já o chamam de Destruidor de Bat Chat. Vamos testá-lo e ver se é verdade. Pegaremos uma situação típica para experimentar. O mapa mais. A batalha está começando. Ambos os tanques estão subindo uma montanha. Cada um tem 1.800 HP. O francês alcança o topo primeiro, mas o canhão não está carregado ainda. O tcheco chega logo depois e imediatamente começa a disparar um projétil atrás do outro no inimigo. O Bat Chat parece indefeso e condenado. Mas, de repente, a situação muda dramaticamente. O tempo de carregamento do Skoda é de 25 segundos. E o maior recorde desse carregador se trata de 1,5 segundo. Há quatro projéteis nele. Cada um causando o dano médio de 320 HP. Quase 1.300 HP em apenas 4,5 segundos. Bem poderoso! Entretanto, não é o suficiente para destruir um tanque de mesmo nível. Então, voltemos à nossa batalha. O Bat Chat acaba com o Skoda bem facilmente. Para evitar dúvidas, faremos de novo. E de novo. E uma última vez. O TVP só poderá vencer a luta se o Bat Chat não penetrar a blindagem dele. Mas é fácil penetrar o Skoda. Sua torre aerodinâmica pode causar ricochetes enquanto um tiro no casco significa penetração quase garantida. Ele tem só 65 milímetros de frente e menos ainda nos lados e na traseira. O carregador é pequeno e a blindagem é fina. Qual é a capacidade de resistência-chave do veículo, então? Vamos fazer uma experiência. Os competidores são os mesmos. O Skoda e o Bat Chat. Mas agora o alvo é outro. O pequeno e ligeiro RU251, que pode alcançar a velocidade de 80 km por hora, distante mais de 300 metros. O francês atira primeiro. Em cerca de 10 segundos, o Bat Chat disparou cinco projéteis e conseguiu acertar só dois. Bom, atirar a longa distância nunca foi o seu ponto forte. Agora, vamos ver como o Skoda enfrenta a tarefa. Um tiro direto. O segundo. O terceiro. O próximo projétil retarda o batedor alemão. E não é sorte. Com dispersão de 0,35 metros e tempo de mira de 2,1 segundos, O Skoda é tão preciso quanto o Object 140. Além disso, o Checo é muito mais preciso quando atira em movimento. Você pode e deve tentar isso quando jogar com o Skoda. No entanto, há um inconveniente. O Skoda tem o menor poder de penetração comparado com os melhores tanques médios. Você deve escolher alvos de pouca blindagem a longo alcance e disparar com cuidado durante os confrontos de curta distância. Qualquer erro pode custar caro. Entretanto, os projéteis de 248 milímetros podem penetrar os pontos mais fracos de qualquer veículo inimigo. Quanto ao equipamento, é melhor montar um estabilizador vertical e uma mira do canhão melhorada. Um raio de visão de 410 metros também é perfeito para uso com as lentes revestidas. Mas se você preferir uma taxa de tiro alta, é melhor pensar no conforto da tripulação. Ventilação melhorada, o bônus dos irmãos de armas e o Bucket reduzem o tempo do indicador de recarga para 22 segundos. Quanto mais feliz a tripulação, mais eficiente ela é. Poderíamos resumir o nosso test drive em uma única frase. O Skoda é um excelente tanque de apoio. Mas isso não está totalmente correto. Ainda não falamos nada sobre a alta mobilidade do Skoda. Seu motor tem mil cavalos de potência e o tanque pesa 40 toneladas. Isso significa 25 cavalos de potência por tonelada. Só o Batchet ostenta uma taxa melhor. Mesmo o tanque francês, assim como muitos outros, fica para trás quanto à manobrabilidade do Tcheco. A velocidade máxima do Skoda fica em 60 km por hora. Com boa manobrabilidade e aceleração impressionante, esse novato é muito ágil. O TVP só revela seu potencial completo quando ambas as forças, carregador e mobilidade, são usadas juntas. E há uma variedade de opções para isso. Você pode usar duas táticas bem diferentes quando a batalha começar. Você pode evitar a linha de frente e atirar nos inimigos detectados pelos aliados de um local seguro. Ataques furtivos são convenientes e eficazes, contanto que causem dano e ainda sobreviva. Ou, se você procura algo diferente, há um plano mais emocionante. Você pode correr até um ponto-chave e ajudar o seu time do meio da batalha. Mas esse cenário só vale a pena quando você tem certeza que seus aliados vão ajudá-lo. Em outras palavras, o plano é viável para um pelotão. Você espera enquanto seus companheiros de time chamam o fogo inimigo. E quando o inimigo estiver recarregando, você entra, mostra a que veio e se esconde de novo. Independente da escolha, lembre-se de que a chance de vencer com uma única luta é bem pequena no começo da batalha. É melhor ficar com seu tanque a salvo e esperar em sua ala. Assim que seu time tiver cansado seus inimigos, é hora de sair na caçada. O TVP vira um predador real, ameaçador e implacável. Pode assumir com facilidade o papel de líder do bando. E, se necessário, pode acabar com um inimigo sozinho. O Skoda ajuda você a aproveitar o jogo por completo, especialmente nos pontos mais cruciais de batalha. Experimente o novo tanque. Temos certeza que você vai gostar. Temos certeza que você vai gostar.